A CIDADE NOVA 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 E eu estou muito orgulhosa hoje, que temos um evento maravilhoso em Bavlá, um evento maravilhoso, um evento maravilhoso, um artista, um artista Abuzara Rauhkovich. Sim, ele é um artista, um artista, um artista, um artista, um artista maravilhoso, como é o próprio artista, um artista, um artista maravilhoso. É uma artista maravilhosa, para que possam colaborar nossos bavlícipes e também o goeste de bavlícipes. E hoje, em artista, em artista, eu quero te pedir-mite-mite-mite-mite-mite. ULVAR, eu Shou Rauhkovich, eu agradeço muito pelo convite-mite-mite-mite-mite-mite-mite-mite. Você pode me dizer que também é a vindação de infância para os departamentos maravilhosos. Este é um artista, eu agradeço muito. Muito obrigado, muito obrigado. Principalmente para você, que trabalha no Conselho do Museu. Pelo menos, se você pode perguntar, ver o meu trabalho, contar o que eu escrevo, como eu trabalho. Obrigado, Paulo. Os anos foram fechando. Para não ser tão prestado. Se inscreva no canal. Por favor, informar o vídeo do vídeo do vídeo. Olha... Eu já vou te assistirei. Eu já vou te... Eu já vou te... Eu, falo... Eu, falo, quando a gente vai gravar... Eu falo, se inscreva no canal, para não se inscreva no canal. Eu... Eu falo, se inscreva no canal. Então, o meu nome é Natália Bacchich, não soube? Ninguém já não conhece.